Olá meus amigos, aqui é o Bernardo e hoje venho trazer aqui um produto em primeira mão em Portugal daqueles que tu gostas mesmo em primeira mão, que ainda pouca gente no mundo viu, ainda não saiu para o mercado e eu já queria trazê-lo a semana passada, não pude porque estive doente mas sou os 9 Corsair Void Pro, é um headset gaming eu sou os 9 headset gaming da Corsair e que eles estão a apostar muito eles quando me mandaram isto, eles mandaram um e-mail a dizer Bernardo, este produto é um produto que nós confiamos mesmo, é um produto que nós achamos que as pessoas vão gostar muito porque está a um preço acessível e vais ver, nós achamos que a qualidade está muito bom portanto é isto que vamos testar hoje eles têm vários modelos deste produto, têm um modelo com um mini jack, têm um modelo com um USB e depois têm os modelos wireless RGB, aqui temos o modelo mais base, o modelo mais barato mas é um modelo também que em termos de drivers vai ter a mesma qualidade de som que o modelo wireless o que o modelo wireless vai ter é obviamente, não vai ter fios, vai ter luzes, coisa que este não tem é, não ter luzes a coisa já está a ficar um bocado negra, não é, sabes? não ter RGB 2017, hummm, mas vamos ver, vamos ver, pode ser que se sabe sem RGB corta isto como se fosse, como se fosse manteiga agora aqui na caixa vais perceber mais ou menos como é que ele funciona podes ligar ao teu comando da Playstation da Xbox por 3.5mm ou podes também ligar ao teu computador com o adaptador USB e assim vais conseguir som surround, enquanto que assim só consegues som estéreo no fundo estes headphones vão-te dar para tu usares com a tua Playstation, com a tua Xbox com o teu computador ou até com o teu smartphone se quiseres ser daquelas pessoas que vais sair com os headphones destes também à rua eu pessoalmente não te aconselho, podes parecer assim um bocado fora da sociedade mas claro, cada um sabe-se isso, tu tens a confiança para rocar uns headphones deste fora de casa, então tu tens confiança para tudo repara aqui no pormenor outra coisa que eles estão a dizer é que estes headphones vão ser bastante confortáveis para usar durante muito tempo e outra coisa que eles têm é que o microfone como estás aqui a ver eles têm um microfone obviamente para poderes falar com os teus amigos ou com os teus companheiros de jogo que depois de fazerem o jogo deixam de ser amigos porque se chateiam lá, isso é com vocês mas vai ter cancelamento de ruído para do outro lado te ouvirem bem para quando tu disseres olha, headshot naquele gajo e o teu amigo dá o headshot naquele gajo porque é um ganda pro ou então não dá aí os temos já aqui em primeira mão manual do utilizador manual do utilizador olha, esponjinha para o microfone, sim senhor e agora vai ser aquele momento mesmo top vai ser aquele momento mesmo bam, aí os temos e em termos de design é muito familiar para mim pelo menos que uso os Corsair Wireless em casa são os meus headphones de escolha para quando estou a jogar Playstation com amigos quando estou no computador a jogar também um bocadinho são os meus headphones de escolha portanto em termos de design são bastante familiares o vermelho não é bem a minha cor mas existem outras cores eu pessoalmente em casa tenho os amarelos e gosto muito os amarelos são uma edição especial mas vamos lá ver em termos de conforto primeiro e estou já aqui a ver que temos aqui o tal dongle USB nós não o vamos usar hoje mas basicamente ligavas isto ao teu computador e ligavas aqui claro a entrada 3.5mm e tinhas o tal som surround ou seja ias ter a perceção se está a vir de trás o teu inimigo se está a vir da frente toda essa questão não vamos usar aqui aqui vamos usar ligando ao meu smartphone o meu Galaxy S8 Plus porque tem uma entrada de 3.5mm coisa que nem todos os smartphones têm então sabe eu estou farto de fazer esta piada mas eu sinto que eu vou fazer esta piada até a grande maioria dos smartphones perderem a entrada que vai acabar por acontecer no entanto temos aqui um donglezinho muito engraçado e estamos a ver que realmente 2017 é o ano do dongle não há como evitar espumazinha aqui no querido eu na minha opinião isto é como tu sabes se és um gamer a sério se tens espuma no teu microfone então é porque a coisa já está num nível superior se não tivesse espuma no microfone pode ser bom mas com espuma no microfone a situação já é outra em termos de controles tens aqui este botãozinho para fazer um mute do teu microfone se não quiseres que te oiçam e depois tens aqui esta rodinha para poderes aumentar ou diminuir o teu volume vamos lá fazer aqui um teste de conforto ao microfone e olha bastante confortáveis são mais leves do que eu estava à espera tenho que encolher aqui um bocadinho mas são mais leves do que eu estava à espera é verdade engraçado parecem que ficam mais compactos na cabeça do que fica a última versão os Voidas mais uma vez são os Void Pro e é engraçado também em termos de cancelamento de ruído eles não têm cancelamento de ruído ativo mas eles têm um fit muito bom na parte de fora das orelhas e então eu sinto que o ruído de fora está a ser bastante cancelado aliás eu acho que estou a falar um pouco mais alto do que estava a falar há bocado porque sinto que claro estou-me a ouvir menos engraçado confortáveis bastante confortáveis não acredito e digo isto claro já por experiência dos Void que eu normalmente que lá está mais uma vez tenho em casa e normalmente uso aquilo durante 3, 4 horas e nunca me canso não são os headphones que por exemplo me deixem as orelhas a arder nada disso e portanto acho que este também não vai acontecer isso vamos lá testar aqui a qualidade de som e temos aqui um cabo bastante grande é um cabo que eu acho que vai chegar onde tu quiseres que ele chegue bombar aqui um som ui bons graves bons graves em termos de música olha muito muito bom eu até estou aqui a ficar um bocado triste porque são melhores que os meus Void que eu tenho lá em casa e que são mais caros que este este aqui tem um preço abaixo dos 100 euros eu vou deixar claro o link na descrição para onde podes comprar e checar preço e despecificações de todos os modelos destes headphones como já te disse existem vários mas todos têm os mesmos drivers ou seja drivers de 50mm que estão aqui dentro todos têm os mesmos mas depois têm a diferença de uns serem wireless outros não serem terem RGB e outros não terem lá está a tal história este aqui não tem RGB este aqui é o modelo mais básico então vou-te dizer para o preço em termos de música fiquei surpreendido agora quero também ouvir um gameplayzinho que é para ver como é que é aqui o espaço e tal as explosões se é uma boa experiência a termos de ouvir o gameplay ui ui já estava aqui a aparecer uma coisa do Game of Thrones que perigo que perigo uma pessoa se já saiu o episódio do Game of Thrones mas nós ainda não vimos uma pessoa não pode vir à net isto é um perigo mas um perigo ora gameplay vamos lá ver o que aparece gameplay explosion nice nice vou-te dizer fiquei surpreendido não estava à espera eu estou habituado aos meus Void em casa e este tem uma qualidade de som bem superior aos meus Void os Void eu não fiquei assim o maior fã achei que para o preço eram ok e o facto de serem wireless para mim foi a grande cena do porquê que eu uso são os únicos headphones wireless gaming que eu tenho lá em casa para poder falar com o resto do pessoal tem o microfone e tudo todos os outros tinham fio mas este aqui vou-te dizer tem uma qualidade de som superior é um passo em frente e se tu estás à procura de uns headphones gaming de uns headset gaming só para ouvir música claro que tu consegues uma coisa mais discreta uma coisa mais low profile não precisa sequer ter microfone não precisa ter o surround quando ligas ao computador mas se tu queres uma coisa para gaming assim eu não te posso dizer se estes são os melhores claro porque eu não testei os outros portanto não te posso dizer que são os melhores agora posso dizer sim que fiquei satisfeito vendo o preço que eles custam acho que a Corsair tem aqui realmente uns headphones vencedores boa cena boa cena sim senhor até vou contactar se calhar a ver se consigo fazer um giveaway de dois ou três deles o que é que vos achavam gostavas de ganhar um par destes headphones eu acho que era engraçado eu acho que era é um produto que eu gostava de vos dar a vocês porque acho realmente que é um bom produto mas bem meus amigos já sabem se tiverem alguma dúvida algum comentário alguma sugestão dizer Bernardo tinha saudades tuas ou Bernardo não tinha saudades nenhumas tuas os comentários é mesmo para isso que servem não te esqueças também claro de deixar o like e a subscrição se gostaste do vídeo e ainda não és o subscrito e se gostaste mesmo tipo mesmo boé tipo é isto foi o melhor vídeo de sempre então partilha com os teus amigos eu fico sempre muito muito agradecido mas bem meus amigos espero que esteja tudo bem com vocês por hoje é tudo eu vou e aí e aí e aí eu vou e aí Vamos lá.